Voltamos em seguida. A 7200 comunica uma condição inédita. 10 vezes sem juros com prestações reduzidas em até 30% e reforço só em dezembro. Por exemplo, esta sala Rudinique você compra em 10 vezes de 120 reais, com reforço de 390 reais na data do seu décimo terceiro, ou em 10 vezes de 159 reais. Com prestações reduzidas, você compra qualidade na Ipiranga 7200, hein? Você quer conquistar um lugar que seja igualzinho a você. Você quer morar num lugar que tenha o seu jeito de ser. Você quer achar um lugar pra ter o seu lugar. Com o consórcio de imóveis andou, é forte, é de casa, é pra vida toda. Em Caxias e Pelotas, em Porto Alegre, fone 328-4122. Sabe onde vai acontecer a maior Oktoberfest deste ano? Aqui, na rede autorizada Volkswagen. É o Oktoberfest Folks. Ofertas imperdíveis para toda a linha. Plano reduzido, banco Volkswagen, com prestações que diminuem mês a mês. E uma única chance de comprar o Golf com 2 mil dólares de bônus. Se o Golf já tinha um índice de satisfação de 96%, imagine agora. Oktoberfest Folks. Vai ser uma festa. Atenção. A latinha mudou. Gino Silicone agora é quadrada. E a tampa é como você queria. Muito mais prática, moderna e econômica. Gino Silicone renova, protege e dá brilho. Um produto Gino. Qualidade comprovada. Licenciamento, registro, transferência. Porto Alegre resolve para você. Onde é tudo fácil, o acesso e o estacionamento. Porto Alegre, para valorizar o seu tempo. Nós estamos de volta, estamos de volta com o último bloco agora. Este nosso debate é realizado pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, que está sendo transmitido para mais de 170 municípios, através da TV Barriga Verde, no oeste de Santa Catarina. Também para Brasília, através da Band TV de Brasília. Para o Estado de São Paulo, através da Rádio Bandeirantes AM de São Paulo. E mais uma infinidade de emissoras pelo interior do Estado do Rio Grande do Sul. Este é o último bloco. Cada candidato poderá continuar debatendo da melhor forma que assim entender. Começamos este bloco com o candidato Olívio Dutra.